A dona de casa, Maria José de França, já pode conseguir um empréstimo para reformar sua residência. Mas isso só se tornou possível após a chegada do programa Moradia Legal 2 na cidade de Inhapi. A funcionária pública, que foi uma das pessoas que saíram do ginásio esportivo da cidade com a escritura do seu imóvel em mãos, agora comemora a conquista e o sonho de poder garantir um bem para o seu filho. É muito importante porque a partir daí vão se abrir portas para que eu consiga projetos, para que eu tenha uma moradia melhor e para que tenha um futuro melhor para o meu filho. Hoje em dia o mais importante é isso, é você ter um lar. Eu acho que é o sonho de todo mundo. E graças a Deus, hoje eu estou podendo comemorar isso. Só aqui em Inhapi, o Moradia Legal 2 entregou 209 títulos. Mas ao todo já foram 9 mil registros entregues a aproximadamente 60 mil pessoas. Os números mostram o sucesso da ação. Para o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Austin Luiz Freitas, O Moradia Legal 2 é um instrumento de cidadania que vem transformando a vida de milhares de pessoas de baixa renda em Alagoas. É um instrumento muito positivo do Poder Judiciário de Alagoas. O Programa Moradia Legal faz com que se legalize a posse que as pessoas têm sobre certo imóvel, transformando essa posse em propriedade. É uma coisa contagiante, porque onde nós chegamos, nós sentimos no semblante das pessoas a alegria, a forma como elas nos agradecem e fazem com que o Poder Judiciário, naturalmente, melhore muito e muito a sua imagem perante a sociedade do nosso Estado. O programa é fruto da parceria do Judiciário Alagoano com a Associação dos Notários e Registradores de Alagoas e com as prefeituras. O chefe do município de Inhapi destaca que, se não fosse o Moradia Legal, boa parte da população não teria condições de adquirir o registro do seu imóvel, devido aos custos do procedimento. Vai ser de grande importância. Primeiro porque os cidadãos têm as suas residências há muitos anos, moram aqui, são habitantes dessa terra há tantos anos, e até o momento eles não tinham ainda o documento legal, não tinham escritura pública. A partir de agora, com o Moradia Legal, com esse apoio do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com a ação da prefeitura e também o trabalho do cartório de registro de nota, agora a gente pode ver os cidadãos de Inhapi já recebendo as suas escrituras públicas pela primeira vez em tantos anos de vida que eles têm. Então é de grande importância. Hoje será um dia para ser comemorado, com certeza, hoje é um dia que fica na história de muita gente aqui de Inhapi. O título do imóvel assegura direitos aos proprietários. Com o documento da casa, as pessoas podem solicitar empréstimos, declarar o imóvel como garantia de solicitação de crédito, além de ter a segurança de que a titularidade do bem está protegida pela lei. O título de propriedade que é entregue pelo programa Moradia Legal 2 garante aos titulares da POS o direito de propriedade. Isso quer dizer que todos os beneficiados pelo programa Moradia Legal, a partir do recebimento do título, são proprietários de fato e de direito dos imóveis nos quais residem. Isso lhes dá segurança, um aumento do valor nominal do imóvel, o acesso a crédito facilitado.